Música 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 Sobe lá, sobe, sobe! Sobe lá, sobe! Sobe lá, sobe! Sobe lá, sobe lá, sobe! Sobe lá, sobe lá, sobe lá, sobe! Pressiona, pera aí em cima, pressão, pressão Isso senhor, chuta a bola no gol, pressão aí ó, cada qual pro seu Pressiona, pressiona, pressiona Matheus, pressiona, não vai da vez, pressiona Ravio é riqueza, preda aí ou no confe shell, reato aí Vai de novo, Cauê Vem as bolas, vem as bolas Viu? Ei E aí Mata! Mata o espelhito! 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 193 aqui, ele vai avisar Isso Vai bater o lado Vai ter que ir aqui, pai Deixa mais, pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Aqui, cara, aqui, cara Agora foi o Rodrigo Agora foi o Rodrigo Vamos, Rodrigo Agora foi o Rodrigo Sobe, sobe, sobe Vai de caixa Arthur, Arthur, então abre bem agora Abre bem O Arthur tá fechado, você abre Ei, ei Mata, mata Isso Muito bom, Chibre Sim, sim, sim Rodrigo 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 Adioca Sim E aí Não quer levar o outro Tá Vai, vai, vai Vamo 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 É, tava, tava Tá, tava Tá, tava A esquerda vai bater 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 Ele está com 17 Está com 17 O jogo Está com 17 Ele parou 2 minutos Mas está com 17 Daniela Daniela não quer ser hoje Daniela não quer ser hoje Onde? A cabeça Onde? Onde? Vigia, vigia Vigia aqui, ó Ó, um de fora Um de fora O de fora, lá! Vai buscar fora, vai lá, vai lá! Vai entrar lá, ó! Viu! Tira! Tira! Sobe, sobe, sobe os cabelos! Sobe, sobe! Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem! Sobe, sobe! 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 Dois, dois! Aí, Rodrigo! Igor! Pra cima, Gustavo! Igor, tira isso aqui! O que acha esse bicho é só malão? Opa! 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 Baixa, baixa, baixa! Aí, Pedrão! Opa! 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 Vai, 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 vai! Vamos, vamos, calma, calma! Vai, vai! Vai, vai! Para de ir para trás, bota a bala para correr! Sobe, sobe Gustavo, sobe, sobe, tira a bala! Só a perna, só a perna, só a perna, só a perna, só a perna! Só a perna, só a perna! Bate! 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 Vinicius! Vinicius, Vinicius! Área, área! Chega, chega, chega! Tá passando um, dois, três! Pressiona, pressiona! Eu quero pressão agora, pressão pequenita! Pressiona, pressiona! Caiu, o gol caiu! Ei, galera, bota a bala pra dentro! Bota a bala pra dentro! Bota a bala pra dentro! Esse tem que acabar com o jogo! Ei, tá vazia, Val! Tá vazia, Val! Vamos! Vamos! Isso, mano! Tá ficando maluco, cara? Dá uma bala pra dentro! Vamos! Vamos! Pressiona, pressiona! Passou! Passou, passou! Vai! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Aí, Pedro! Nossa! Dois! Sobe! Sobe! Família lá! Minha mulher fura a bola! Vinicius! Fundo! Vinicius! Calder! Ai o menino! Calder! Calder! Não! Vai no gol, Pedro! Tenho por Econo! Pelo Volksworth! Essa saída! Os Bartley A RMi Mentro! Com essa bola! O que é isso? Pressiona, pressiona, pressiona Está perdendo, aberto, sendo dovo Pressiona, pressiona Pressiona Ms, balance Vai para matar o pedrão Pressiona, pressiona, pressiona Pressiona, pressiona Ple means Pressiona, pressiona Fechou! Fechou! Não é real pra fechou! Ei! Rafael! Não faça isso! Pegou! 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 Os três! Vamos lá! Fechou! Fechou! Aí! Aí! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Se ele abaixar, filho, você dá! Desse jeito aí... Tá bom! Tá bom! Eu não quero que volte mais a ver se não! Tá bom aí! Pressiona! Pressiona! Já vem! Já vem! Vem! Vem Cauê! Vem Cauê! Vem! Vem Cauê! Três! 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 Pressiona! Pressiona! Deixa bater não! Deixa bater não! Rafael, Gabriel, Gabriel, essa bola é sua, cara, no gol, essa bola é sua, no gol Vai dar um baralhelo? Vai dar um baralhelo aí, mano Aí, aí, aí Boa, 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 boa Bora, pra cima, pra cima Caiu, 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 caiu Cai, cai Cai, caiu, cai, cai Ei, de onde está? idi, treinos Chiang, cai Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, porrada, pegou A CIDADE NO BRASIL 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 Caplas 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 Não tem Hei No arremesso lateral, não vai mais... Ei, senhor! Fugiu! 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 Dois! 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 Pega atrás aí, Alianza! Pega atrás! Desce! Desce, Keis! Desce, Keis! Desce! Desce! Sobe, Alex! Deixa a bola! Deixa a bola! Que isso? Oi! Vamos! Vamos! Calma! 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 Quero, quero! Quero, quero! Quero, quero! Vai, menino! Ei, ei, ei! Ei, ei! Você está esforado, cara! Vai! O cara, o time está levando atrás! Você é você! Ei! Ali, 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 ali! Davi! Ali! Vai, cara! Vai! Alisson! Davi! Davi! Volta! Volta! Eu sei! Pegou a bola! Pegou a bola! Desce! Desce! De frente! De frente! De frente! Dois! Dois! Sobe! Sobe, Alisson! Sobe, Keisun! Volta! Alisson! 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 Tinta, salva! Tinta! Então, vamos! Alisson! Alisson! Agora ele fez, sabe? Quando é para fazer certo, ele faz errado. Quando é para fazer errado, ele se acaba na casa desse jeito. Porra, velho! Porra, velho! Solta a bola! Solta a bola! Vem lá atrás! Vem lá atrás! Vem lá atrás! Que isso? Bora! Bora! Rota! Solta! Vem lá atrás! Tchau! Muito que isso! Pegou aí! Pegou aí! Sul! Gabi! Vem rodada! Torra! Calma! Calma! Calma, menino periço! O que eu estou chamando para vocês? Fica aí! Pressiona, pressiona, bateu, pressiona Pressiona, 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 Amém.